Vocês curtiram muito essa ideia dessa nova série aqui no Block Man Go Bad War? Tá basicamente jogando numa nova conta, né? Tipo, recomeçando do zero. Mano, basicamente, eu quero mostrar pra vocês algumas evoluções que eu dei na conta antes de a gente entrar no Bad War. Bom, basicamente, galera, consegui aqui o capacete, né, do Homem de Ferro aqui. Consegui essas skins aqui de picareta, né, e tudo mais, espada. E, mano, basicamente é isso. Eu tava jogando, assim, um pouquinho off e tudo mais. Joguei bem pouco mesmo, que eu quero trazer mais em vídeo, né? Mas, cara, vamos que vamos pegar nossos itens de login aqui, ó. A gente já tinha um tesourinho top demais. A gente já consegue pegar também Flamenchante. Muito obrigado, eu adoro Flamenchante. E, mano, basicamente, vamos vir aqui na caixa. A gente já tem dois livres, então a gente consegue, ó, essas paradas aqui. E, mano, as minhas runas, galera, tá nesse jeito aqui, ó. Tá nesse jeitinho aqui. Por quê? Porque, basicamente, é o que eu tenho, né, mano? Eu só tenho isso de runa, pra ser bem sério com vocês, tá ligado? Aliás, aliás, deixa eu arrumar aqui. Pera aí, ó. Eu vou equipar aqui, dano de espada, o repelir e o repelir. Pronto, agora eu já melhorei, porque eu não uso algo que flecha. Se você tá curtindo esse tipo de vídeo, tô jogando numa conta totalmente nova, do zero. Dá o like aí pra ter mais vídeos dessa série, tá? É muito importante o seu like, seu comentário, sua inscrição aí no canal. Então, mano, basicamente, por enquanto, isso aqui tá sendo as minhas runas, tá ligado? Tipo assim, esse curar aqui, eu acho... Eu vou arrumar também isso aqui, ó. Que eu vou colocar o proteger, eu vou colocar curar, curar e curar. Pronto, melhorou, né? Aqui, literalmente, eu só tenho um tempo renascido e só, né? Basicamente, só eu, tipo, tá de boa. Função, eu tenho mais um lingot de ferro. Mano, eu tô nascendo só com ferro, galera. Vocês têm uma noção, ó. Lingot de ferro ao renascer. Calma aí, eu vou colocar tudo no início. Porque daí, pô, querendo ou não, a gente já vai ter, ó. 2, 4, 6, 8 ferro no início, quando a gente começar a partida de Bad War. Ah, tem o passe de batalha aqui também, né? A gente, basicamente, consegue aqui já o level 20, né? Não quero fazer o upgrade VIP, porque a ideia é não colocar G-Cube, tá? Pegamos aqui o chifre. Vamos vir aqui também comprar ouro. Boa, beleza. Então, a gente já tem ouro. Então, mano, GGzinho, cara. GGzinho mesmo. Top demais, galera. Muito legal mesmo, velho. Agora a gente vai, literalmente, jogar. A gente conseguindo itens e jogando e ficando forte e tudo mais. E como eu disse, dá o like, tá? É muito importante o seu like. Me motiva muito. Então, clica no gostei e não tenha medo. Só clicar no like aí, mano. E esse é, então, a primeira partida de Bad Wars do Block Man Goal na nossa nova conta aqui. E, velho, basicamente, não coloquei G-Cube ainda na conta. Tô jogando de porraça, tá ligado? Normalzinho. E vamos que vamos, mano. Let's go, let's move, tá ligado, bro? Mano, literalmente, o que acontece, galera? Ainda tem uns bots na partida, um ou outro. Mas já tem player real, tá ligado? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Porque com os players real é complicado, velho. Bom, basicamente, ali é player real e aqui acho que é bot, tá ligado? Então, a gente já tem uma noção básica disso. E vamos que vamos, velho. Se você tá curtindo esse tipo de vídeo, essa seriezinha, como eu falei, galera, deixa o like, mano. Me motiva muito, tá ligado? Nossa, agora tem a Fire Aspect. Que delícia, mano. Eu tava com uma saudade disso aqui, velho. Espera, deixa eu vir aqui. Boa. Boa. Calma. Espera aí. Beleza. Cara, e é GGzinho, né, velho? É gostosinho, mano, jogar assim, cara. Meu Deus, velho. Deixa eu vir aqui. Fire Aspect é muito bom mesmo. Tipo, não tenho nada contra o Fire Aspect. Pelo amor de Deus, eu adoro o Fire Aspect. Por mim que teria mais 20 horas ali que eu ganhasse. Bom, seguinte, pessoal. Eu vou quebrar isso aqui assim. Eu vou comprar também tesoura, tá ligado, mano? Eu vou vir aqui na tesourinha. E é bom matar bot, que a gente fica forte. Então, é isso aí, mano. E como eu já tenho uma noção do jogo, basicamente os players que não são bot, eles estão lá protegendo a cama, sei lá. E eu tô matando o bot, porque eu sei que os bots vão me dropar e tem bom. E eu vou dar um avanço gigante na partida, tá ligado? Então, mano, sempre que você vê uma proteção muito perfeitinha assim, é bot, tá ligado? Aí você vai lá e mata eles pra conseguir os itens e acabar com outro time que não é bot. Ó, e o seguinte, cara. Uma coisa muito importante. Você que tá começando agora no Block Megol, ou já tem uma conta no Block Megol, assim, mais antiga e tudo mais. É um aplicativo chamado Kawaii, que você vinculando o meu código de convite, você ganha dinheiro. E esse dinheiro você consegue sacar ele, comprar G-Cube, comprar o que você quiser. O link do Kawaii tá na descrição. Vincula o meu código de convite, é muito importante. E também, assiste vídeo todo dia lá no aplicativo, depois que você vincula o meu código. Porque você vai ganhando, ganhando, ganhando dinheiro e é muito legal. O link é na descrição, então, mano, eu vou explicar como que funciona agora. Esse aqui é o aplicativo Kawaii, galera. E sim, olha o meu saldo ali em cima, mano. Sim, 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 funciona mesmo. Mano, literalmente o Kawaii tá pagando até R$90,00 pra cada amigo que você convidar. Essa é promoção por tempo limitado, então corre, vincula o meu código, porque ela vai até o dia 22. Então, mano, começa a fazer dinheiro no Kawaii, literalmente, usando o meu código. Vendo vídeo todo dia no aplicativo. O link é na descrição e bora voltar pro vídeo. Sim, galera, o Kawaii é muito top, muito fera mesmo. Eu curto pra caramba esse aplicativo, tá ligado? E é isso aí, meu bro. Bom, seguinte, velho. Basicamente, o que eu vou fazer, mano? Eu já tô com os diamantes que eu peguei dos bots. Vou colocar um sharpness, um top. Eu vou comprar também um full diamond, mano. Fechou. E bora que bora, velho. Vamos ruxar, tá ligado? Temos um full diamond aqui, graças aos bots, também com sharpness 2, né? Na espada, mano, é muito fera, muito top. O meu sonho, cara, mesmo, seria no momento... Ó, lá não é bot, tenho quase certeza, tá ligado? O meu sonho no momento era ter... Ah, velho, é a Pessuga, tá ligado? Acho que seria o meu maior sonho, assim, do momento. Juro pra vocês. Tipo, sério, não tô brincando, tá ligado? Nossa. Pera aí. Ó, não funcionou. Perdi tudo. Ota! O bagulho não funcionou, mano. Jura por tudo? Mano, o bagulho não funcionou. Eu pertei e não foi, velho. Que ódio. Tá, beleza. Aí, ó, uma dica pra vocês, mano. Cuidado sempre quando você for cair no voz. Sempre tem um parapente ou uma slime que funcione na sua mão. Ah, mano, eu perdi um full diamond, jura por tudo. Tá, beleza, então. Vamos continuar aqui, ó. O bom que os caras não pegam a esmeralda aqui. Então já me favorece pra caramba. Já comprei isso aqui. E beleza, mano. Vamos que vamos. Eu... Ah, é só eu matar, então, os verdes. E tá GG. Eu não cheguei a quebrar a cama deles, né? Não cheguei. Então alguém quebrou e foi suave. Bom, eu tive aqui nesse cara. Beleza, vamos pegar ele aqui, galera. Vamos que vamos. Espero que ele tenha uma espada. Não tem nada, filha da mãe. Tá, mas eu vou roubar dele aqui os gold e já tá ótimo. Mano, é muito da hora começar assim do zero, né, mano? Porque, tipo, a gente não tá nada bom aqui, né? A gente tá fraco. Querendo ou não, a gente realmente tá muito fraco no jogo, né, velho? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu tenho propriedades, adereço, tipo... Eu ganho, tipo, dois, ó. Que eu ganhei ali na caixa. Basicamente, então, eu vou comprar parapente, né, mano? Que é o item da minha vida. É o item que eu adoro e eu recomendo a todo mundo ter parapente aí no Block Man Go Bad Wars, tá ligado? Bom, seguinte. Vamos que vamos, então. Fazer o seguinte. Dar um rolezinho por aqui e tudo mais. Vamos conhecer a área aqui. E, mano, ali é bot, velho. Ali é bot. Só que falta um verde ainda, cara. Um verdezinho. Tá ali, ó. Tá. Eu vou tentar matar ele com TNT, tá ligado? Eu vou tentar vir aqui. Praticamente, aquele verde ali, ele não... Ele não é... Não é bot. Ele é player normal. Então, vamos que vamos. Porque um bot não ia viver assim tão fácil, tá ligado, mano? Bom, uma coisa que ele tá fazendo aqui, tá moscando muito, é isso aqui, ó. Boa, matei. Tipo, o cara tá literalmente fazendo ponte e não tá nem aí com os lados, tá ligado? Tá dando-se pra vida, mano. E agora, mais uma partida aí ruim pra gente. Galera, Gzinho, 16 kills, duas camas quebradas. Dei uma voltada aqui no lobby, dei uma jogadinha aqui, quase level 5 já. Eu tô com 35 chaves por causa do nosso passe de batalha e tudo mais. E também, outra coisa legal, a gente conseguiu aqui esse efeito de seta que eu já peguei aqui também, já equipei, né? Aqui, efeito de seta, tornado. Muito legal, já dá um medo na galera aí quando me ver. Bom, vamos lá então, mano, pegar as paradas aqui, ó, dupla XP e peça, fechou, tá? Então, daqui 20, 20, tipo, mais duas, 20 chaves, né? A gente basicamente consegue abrir o baú de diamante, que nele pode vir o HP Suga. É bem difícil, mas tem chance, galera. Bom, vamos continuar jogando aqui, vamos continuar upando pra gente tentar abrir pra ver esse baú de diamante aqui hoje. E, ó, gastamos chave? Tem gente que conseguir mais chaves, será? Não. Mas, beleza. O que que eu tenho de privilégio aqui, mano? Privilégio eu tô com adereço, XP e fogo. Então, vamos aproveitar, vamos pra outra partida aqui. É nóis. Iniciou aqui, galera, então, a partidinha de Blackman Go Bad Yores. Mano, eu sempre volto no lobby ali, tipo, pra pegar as paradas e tudo mais. Eu joguei umas duas três partidinhas ali e consegui pegar mais um pouquinho de chave, né? Como vocês viram. Mano, e é isso aí, velho. Vamos que vamos, let's go, let's move, né, mano? Tipo, né? Dá uma brincadinha aqui, cara. Literalmente, quando eu falo que eu joguei partida, galera, eu literalmente treino a partida e saio da partida. Porque, tipo, já dá um up na nossa missãozinha ali da parada, tá ligado? Então, nada, nada uau. Bom, vamos que vamos, esse cara que eu vou morrer pra ele com certeza. Ele tá muito forte, o mouse não coopera com a gente, né? Como sempre. Cara, se eu tivesse uma gapessuga, velho, ia ser totalmente diferente, mano. Matei o cara ainda. Olha lá, viu? Só de eu matar um cara, tipo, eu consigo pegar essas paradas aqui. Então, tipo, é tranquilo demais. Bom, a gente tá com flashpear, o que é interessantíssimo. Então, mano, basicamente isso. Vamos upando aqui nossos passos de batalha para as paradas. E é isso aí. Cara, o único problema é que, tipo, agora a gente não tá mais caindo com um bot, tá ligado? Então, é complicado, velho. Mano do céu. Tipo, eu tô fraco, né, velho? Querendo ou não, eu tô muito fraco ainda. Então, dá uma ferrada. Bom, tem mais Ronaldo aqui. Eu vou coletar um pouco de esmeralda, pegar os recursos e tudo mais, né? E... É isso aí. Bom, a gente vem pra cá. Boa. Quanto tempo? 6 segundos? Tá. Eu vou tentar comprar uma bota também de esmeralda. Cara, que situação, velho. A gente não tem recurso, tá ligado, mano? A gente tá sem gold, tá sem nada. Então, a gente tá totalmente lascations, tá ligado, bro? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa flashpear aqui. Errei. Boa. Caraca, mano. Flashpear vai toda torta. Que isso, velho. Tá. Matar ali o time do... Do asa vai ser complicado. Tipo, demais. Demais mesmo. Bom. Porque os caras tá forte. E aparentemente os caras são próprios players. Bom, vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar essas esmeraldas aqui. Três. Eu vou ficar full diamond. E daí eu vou ficar tancudo, né, moleque? Tipo, eu vou tancar bem. Beleza. Só não tenho ataque. Mas fora isso, mano. O pai tá online, moleque. Oh, oh. Pera aí. Boa. Nossa. Obrigado. Calma. Deixa eu pegar esse vermelho aqui. Tô full diamond. Nossa. Boa. Aí, mano. Ficamos full diamond, moleque. Esquece. Boa. Fechou. Mano, o maluco é muito tonto. Por isso que eu falo, galera. Não faz sorteio, mano. Porque ferra. Tá ligado? Sorteio ferra. Tipo, o cara basicamente me deu full diamond de graça. Basicamente, tá ligado? Então, tome cuidado aí com o sorteio, mano. Não, me deu um full diamond que eu falo. Tipo, me deu espada, né? Vocês entenderam. Bom, vamos que vamos então. Seguinte, pessoal. Vamos ganhar essa partida aqui. De algum jeito, de alguma forma, mano. Tô concentradíssimo. De missão aqui. A gente não tem nada pra completar. Diamante aqui. A gente tem essas paradas aqui. Mano, a minha ilha não tá nada protegida. Olha que da hora. Bem top, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que proteger minha ilha. Bom, eu te vim aqui. Literalmente, proteger um pouquinho minha ilha, né, cara? E seja o que Deus quiser. Bom, eu te vim pra cá. Aqui. 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 E pronto, mano. Fechou. Já protegi o básico do básico na minha ilha. Eu vou comprar também isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Belecinha. Calma. Aqui. 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 Fechou, galera. Vamos que vamos. Vermelho tá aqui. Então, let's go. Ah, já protegi nossa ilha aí de um jeitinho básico, né, mano? Boa, matamos. Fechou. O azul ali tava forte. Mano, fiquei fudindo meu pé, velho. Fiquei fudindo a mancha na nova conta aqui, moleque. Na moral, mano. Olha que bom. Uhul. Let's go. Tá. Vamos dar um rolê. Eu tenho quantos de esmeralda? Duas. Cara, dá pra comprar invisibilidade, mano. Dá pra andar esse cara. Invisível. Calma. Andar numa boa aqui, ó. E quebrar a cama dos malucos. Tá ligado? Ué. A vida é essa. Calma. Oh! Não. Calma. Não. Recuprei minha vida. Caraca! Boa! Calma aí. É o seguinte, velho. Boa. Boa. Não, mano. O pai tá que tá, moleque. Na nova conta. Tá maluco. Esquece. Tá. Só que os caras têm ressurreição rápida. Aí é complicado. Aí. Não é falando não, mas lasca um pouco a minha vida, né, cara? Pera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma corridinha daqui. Eu vou começar a me equipar, velho. Tá ligado? Tá. Nossa, essa espada que eu peguei do maluco, que eu matei, ela tem muito knockback. Ele pegou literalmente do sorteio essa espada. Ela tem knockback. Então isso já dá um help do caramba. Boa. Beleza. Cara, eu vou comprar bola de fogo. Tá ligado? Boa. Beleza. Ih, vou jogar lá. O cara regou. Um saiu. Boa. Fechou? Bora que bora. Moleque, vai tá um, mano. Vou, 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 vou. Você tá maluco? Na moral, mano. Como que tá a minha transmissão aqui, velho? Nossa chave, joga o jogo. Beleza, fechou, mano. Mano, vamos que vamos, galera. Meu Deus. Não, na moral, mano. Tamo jogando bem pra caramba. Esse full diamond aqui foi bem pra cacildes pra mais, vai. Vamos botar um sharpnessão aqui. Nossa senhora. Tamo com sharpness a espada agora. Eu tô com knockback 2 nessa espada, né? Meu Deus. Eu não posso perder essa espada nunca na minha vida. Nem se eu quiser perder essa espada, eu posso perder essa espada. Você entendeu o nível que tá a situação? Quebraram minha cama. Normal, fechou. Sem, 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 sem ficar agitado, galera. Quebrou a cama é normal, mano. Não fiquem, não fiquem nervosos. Por mais que eu não tenha item, não tem um item. Tipo assim, que eu falo assim, eu não tô um pro player ainda nessa conta, mas... Não, fiquem nervosos. Tudo vai dar certo, meus amigos. Boa. Quebramos aqui os caras. Vamos matar, hein, mano. Beleza? Você vai dar de cara com full diamond aqui nessa frente, velho. Eu não comprei o que eu tô com o knockback. Então, tipo, eu tô dando muito... Né? Ele tá dando muito o knockback pra frente. Mas, boa. Matamos ele aqui. Eu vou literalmente agora fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar esses diamantes aqui. A gente tá jogando... Não é bot agora, tá? Então, é tenso. Agora, nossa, velho. Fiquei fudir uma AP, mano. Literalmente. Você tá maluco, moleque. Esquece. Eu vou no vermelho agora, mano. Tá ligado? Eu vou no vermelho agora. Boa. Vamos que vamos. E no vermelhinho agora. Será que eu tô invisível? Eu sempre fico em dúvida. Se eu tô invisível, se eu não tô invisível. Tipo, eu sempre tenho muita dúvida. Mas acho que eu devo estar. Não é possível. É, eu não tô invisível. Boa. Ok? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer essa maçã aqui. E jogar. Beleza. Cara, se Deus quiser, cair aqui. Boa. Fechou. Vamos se organizar, pessoal. Vamos comprar outro parapente. Vamos comprar isso aqui. Boa. Fechou. Tá joia. Tá joia. Vai tá um. Dez. Tá. Mano. Tenso, velho. Tenso. Não tem cama. Não tem time. É. Não é fácil não, meu amigo. Tá. Vamos. Boa. Fechou. Quebramos. Tá. Boa. Agora é só matar os vermelhos também e matar os verdes. Tá todo mundo sem cama, todo mundo no mesmo barco aqui, mano. Então, isso aqui tá uma loucura. Boa. É. Se ele não tiver parapente, ele não volta. Boa. Beleza. Tá. Preciso de... Mano, que partida é a época, velho. Dá o like, mano. Eu preciso de literalmente mais um diamante, velho. Juro. Que daí eu vou colocar, tipo, mano, defesa level 2, moleque. Não. Na moral, mano. Vamos que vamos, então. A gente não tem uma zona boa, mas a gente vai ter que ir magia boa. Vamos que vamos. Ah, eu preciso também o seguinte, cara. Vou comprar a bola de fogo. O calor tá de matar. Essa piada nunca pode deixar, né? Porque ela é muito boa. Boa. Fechou. Tem um maluco ali, ó. Beleza. Derrubei. Se ele não tiver um parapente e nada, ele já morre. Ele tem. Tá. Aqui, ó. Ok. Isso aqui nunca pode faltar, meus amigos. Vamos trocar uma bomba por outra. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Eu tomei um susto. O vizinho deu um... Deu um... Um chilique aqui, mano. Deu uma pisada aqui no apartamento de cima. Calma. Tá. Meu Deus, maluco. Ué? Ué? Ah, estão ainda lá em cima. Calma. Boa. Derrubei um. Já deu uma assustadinha. Calma. Boa. Ok. Falou, mano. Não sei se eu matei. Matei. Boa. Toma. Toma. Matei? Não. Maldito. Tá. Calma aí. Cara. Eu tenho que ir TNT pra comprar. Então, vou comprar. Mano, eu duro que esse cara ali tava muito lagado também, cara. É o que tava me prejudicando pra caramba. Tá. Como que eu saio daqui, véi? Jesus. Pera aí. Eu vou jogar aqui a Flashpear. Beleza. Cadê o vermelho que falta? Lá embaixo. Tá lá embaixo. Então, eu vou aproveitar aqui. E... Mano, que partida épica, galera. Se você não deixou o like, dá o like, mano. Tamo se virando com pouco aqui, cara. Literalmente, véi. Boa. Ele deve ter alguma coisa pra voltar. Não é possível. Ele tem. Óbvio que ele tem, né, meu amigão? Óbvio que o senhor tem uma coisa pra voltar. Tá. Aqui dá a Esmeralda também? Não, né? Lá embaixo. Tá. Cara, eu vou fazer o seguinte. Esse player vai dar muito trabalho de ficar fugindo. Então, eu vou pensar numa estratégia aqui, literalmente, de pegar a Esmeralda. Tá ligado, mano? E... E sei lá, véi. Tacar TNT nele, mano. Porque ele vai ficar fugindo muito. E mim não ter paciência. Boa. Vamos que vamos. Vem pra cá. Calma. Cadê ele? Cadê o moleque? Na verdade, ainda falta dois, Red. Meu Deus. Tá lá na Ilha 1, ó. Vamos lá. Calma aí. Pô, sacanagem. Vocês malucos, né, véi? Ô, louco. Tamo aí dano. Deixa eu comer uma maçã. Deu calção. Tem um que tá aqui, ó. Deslogou. Filha da mãe. Fugiu. Tá. O outro tá lá embaixo, ó. Toma. Caraca. Como que eu errei isso? Boa. Vai, agora acerta. Não é possível. Ai, véi. Na moral, mano. Galera, tem uns caras que, pelo amor de Deus, véi. Você tem que dar uma paciência do Jó, moleque. Ó. Cadê esse filha da mãe, véi? Meu Deus. Eu nem tô enxergando esse cara. Tipo, ele tá tão lá embaixo que eu não faço mais a mínima ideia onde esse maluco esteja, tá ligado, mano? Então, tá tenso. Vou ter que pegar mais esmeralda. Desculpa, galera. Mais gameplay que é assim, né, mano? Eles não morre até tomar a última, a última paradestras aí, tá ligado? Bom, agora eu tô com quatro TNT, mano. Acho que agora já dá uma... Dá pra dar uma brincada com esse maluco, véi. Cadê ele, véi? Mano. Ali, ó. Cara, TNT não acerta. Tipo, tá difícil acertar a TNT ali. Ganhei. Ô, GG. Três camas, vinte kills. Ó, seguinte. Depois daquela partida épica, vamos então finalizar o vídeo aqui com o pé direito, mano. Vamos pegar aqui esse tesouro. Vamos obter essas paradas aqui pra gente chupar já pro level 30. Não quero fazer upgrade de jogo, pelo amor de Deus. Para com isso, essa tentação. Beleza, cara. Cara, literalmente... Ui, a caixa de diamante no próximo nível, véi. Uh, que delícia. Tá, vamos lá então. Abrir aqui. Ah, isso. Isso. E... HP Suga level 3. Mano, na moral, tudo deu perfeito. Na moral, meu amigo. Nossa, vamos pôr dano de espada. Meu Deus. Meu Deus. Mano, a gente tá level 5 com a HP Suga, galera. Ele tá level 4 com a HP Suga. Level 3, mano. Caraca, véi. Isso foi a maior cagada da minha vida. Nem na minha outra conta. Eu consegui isso, véi. Mano, eu tô... Nossa, véi. Que da hora, mano. Que da hora. Que da hora mesmo, pessoal. Nossa, eu tô muito feliz, véi. Tô muito feliz. Ó, logo, logo a gente consegue comprar umas paradas aqui também. Mas, mano, eu tô muito feliz. Dá hora que esse vídeo. Top demais. Mais.